O que é o Jacarandá? O Jacarandá? O Jacarandá? Ele se transforma a ilha e vem de 5 anos, 8 anos, 10 anos, que não dá em frente doido assim. Dá em frente, mas em frente médio. Agora deu para lavar a sopa. Vamos lá na hora e com um pouco de churro. Esse volante foi luta para soltar ele. 20 anos no lugar. Tirar o rolamento ali, né? É, o capucho que rolamento está ali. O capucho está 2 grados em cima. E dá para ver, ó. Posso usar aqui. Sempre, sempre. Só para a velocidade. Só para a velocidade. Aí dá para ver, ó. Eu tirei o cano fora, o cotovelo ali, né? Para bater no topo para soltar o volante. Bater no topo do eixo, uma ponta do eixo da Toyota. Uma amareta de 5 kg. Várias lambadas. Aí, de repente, soltou o volante. Eu tranquei o volante lá contra o concreto. Toco forte. Aí, o adorbente estava vindo para cá. Cinco centímetros, né? Daqui a pouco, ela começou a afrouxar. Aí, o eixo foi para lá. Foi para lá. Aí, soltou. Ela só tem cinquenta de diâmetro. E vinte assim. Ali onde é maior, ali tem doze gavetas que abrem. Ali entra água. E daí para fazer girar. E toca, é. E daí a água desce pelo cano. Desce lá, pum. Lá debaixo. Aquele buraco ali é um cano, né? Ali é colocado o cotovelo. Tem luz lá dentro. Ah, quer ir fotografar? Mas é longe, pá. Não, mas é... Pegar ela. Toca. Enfim, ó. Ela, quando era nova, chegou a trinta CV. Trinta CV. Trinta HP de força. É a turmina. Aham. Aquilo é a turmina. São goivos os cofres dela. Isso é... Quantos anos tem essa turmina? Tá quarenta e sete anos trabalhando. Quarenta e sete anos trabalhando. Quarenta e sete anos trabalhando? Uhum. Meu doutor tá pouco ferrujado. Porque ele trabalhou quase sempre direto, né? Se parar, daí o ferrujo come. Areia, um pouquinho de areia que a água traz, né? Mas esse lugar que a turmina tem tudo basta água? Essa caixa enche. Isso é volume da água e queda. A queda é considerada quatro metros de queda. Mas eu trabalho com três metros... Ali esse cotovelo de ferro tá ali, ó. Aquilo é parafusado ali. Eu desmontei esse furo semana passada. Ali esse cotovelo já tem furinho de ferrujo. É. A curva ali rala e pegou a ferruja. Pegou a ferruja. Pegou a ferruja. É, tava perto ali. Daí a água sai lá por debaixo. Aqui. Vou ver, ó. Deixa eu ver o maquinário. Meu vô. Tá trabalhando ali. Meu vô. É tudo. Coreia, Coreia. Meu pai era maquinário. Ele tinha uma serraria na beira do rio. Olha, quando eu cresci... Esse e tal, aí tem a mais simples. 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 Daí é um moinho também, né. Dá para ver a saída da água. A saída. Aí é um alugue. Tem a maquinário. Trova. É, ó. Aí é pra cá. Já ele mandou Paula. Aí é pra cá. Aqui é pra cá. Engás. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu peguei espeto lá da Vila 2, só que eu não sei lá em cima, um espeto lá que tem um jipe azul, não é? Não sei o que será ainda. Só será calipio? Calipio, sim. Nativa não tira nada? Uma outra fora. Vai embora, né? Tem uma dentada ali, mas isso aí caiu com a barreira, caiu com a barreira, isso aí é um jacateirão. Essa é uma madeira boa, né? A minha casa está na minha casa. A minha casa está na minha casa. Eu peguei uma casa. Eu peguei uma sala. Eu peguei uma sala. Eu peguei uma sala. Obrigado.